Nossa, tem isso numa carroceria baixinha! Sabe que nós vamos fazer um ponto de puxar isso aqui? Poder que dá, né? Tem que estar molhado, tem que ir com a banca Olha que diferente Nunca tinha visto isso Olha, cada portinha dessa é um banheiro Olha isso aqui Olha aqui do cantinho, ele tá aberto, olha Gente, olha que da hora Nunca tinha visto desse jeito Parece um monte de suíque, né? Legal, né? Tinha que mostrar isso aí pra vocês, ó Aí, ó, gente Chegamos aqui Vou pegar a Londra Valeu! Rio Grande do Sul Chuva que Deus manda, ó Agora eu vou encostar aí Esperar ele passar lá Esse espelho aqui tá uma belezura Essas lonas aqui, ó A gente foi encostar lá Mas não precisou não, ó O trem é pesado O trem é pesado Aê! Só o ouro Eu não deixei o pique lá no pai E não... E não... Eu esqueci de deixar os cones Vocês devem mostrar aqui Gente, eu olho só Nossa! Tem isso numa carroceria baixinha Sabe que eu tô comprando Quanto de puxar isso aqui? Quanto é que dá, né? O chinelo frega no chão Não... Tá bom? Puxado pra frente. Ah, tá. O que ele tá fazendo aí, mulher? Compreendo? Vamos comprar umas lonas, né? Ah, é verdade. Acho que vou deixar essa aqui do lado, pra não voar. O medo é não voar. Marguerite, primeira viagem. Tá chassinha. Aí, agora eu não tenho perigo de voar. Já começa o exercício, né? E olha o tempo pra ajudar. Tá colaborando bastante. Tirar a fotinha. Ali, pedalar a bicicletinha, gente. Pra gente ir carregar. E o povo já tá esperando nós. Olha onde que a gente saiu aqui, gente. Em Porto Alegre. Ah, as gremias. Aham. Que daorinha. Conhecendo uns lugares novos aí. Olha. Olha isso. Tudo personalizado. Gente. Que daorinha. Que daorinha. Diferente todo, né? Subi a barranca. E agora, gente. Olha que bonitinho. O bonequinho. Isso tudo é enorme. Olha isso. Gente, olha o tamanho disso aqui. Nossa. Gigante todo, ó. Olha. Capital, né? Vai pra cá. Seguindo. Doutor Fágio André. Lá vai nós. Conseguindo GPS, gente. Caramba. Aqui a gente veio pra... Pegar as lonas, viu? Já compramos ali, né? Coloca se for um tempo. Ah, aqui é o limite dos municípios. Canoas. Porto Alegre. Foi... Eu paguei, gente, 3 mil reais. Foi 3,200. Ahn... Nas lonas ali, sabe? É que eu comprei mais um forro. Peguei mais um forro ali pra não molhar a carga. Ahn... Lona usada, mas ela tá boa. Tá boazinha toda, ó. Assim, eu achei, né? E daí tinha uns dois furos ali, que o rapaz falou. Dois ou três furos, mas ele consertou. Pra quem... Pra quem trabalha com isso, sabe, né? Geralmente lona fura, sabe? Não tem como não. E aí, se vai nos loneiros, onde tem posto... Tem assim, sabe? Igual aqui. É... É... O pessoal vai anunciando e... Aí a gente passa, né? Com certa lona. Isso aí eu lembro porque... Também o pai, né? O pai trabalhava com... Com carga seca. Quer dizer... Não era bem carga seca. O pai era carroceria, a gente chamava, porque era... No caminhão truque. O famoso muriçoca, que a gente fala, né? O pai sempre gostou de truque. O pai toda vida foi muriçoqueiro, igual a gente fala. Ele nunca gostou, assim, de pegar e trabalhar com carreta, sabe? E... E aí, gente... E aí que eu lembro disso, sabe? Eu lembro dessas coisas. E olha que eu era pequena. E aí, com a vida, a gente vai vendo, né? Também. Vai aprendendo e... Lá vai nós. E agora tamo nós aí, ó. Vamos ver o que que vai dar. Nossa primeira, ó... Nossa primeira remada aí na nossa... O que é? Marinheiro do Primeira Viagem. Pronto que a gente vai, gente. Já pegamos a freeway ali também. Quatro pistas gigantona. E agora a gente tá aqui, olha. Três pistas enormes também. Nunca tinha andado pro lado de cá. É a primeira vez, ó. Olá, meus amigos e minhas amigas. Tudo bem aí com vocês? Comigo tudo chique, bacanizado. Graças a Deus. O palco... Oh, meu Deus do céu! Rio Grande do Sul! Eu tô com um pequeno probleminha, gente. Identificação, viu? Eu nunca sei aonde é que eu tô. Inclusive, eu falei pro pai que... O pai perguntou, onde é que você vai carregar? Eu falei pra ele, Fernandes e o Aires. Mas, na verdade, eu troquei, gente. A cidade. Eu já tô próxima aqui de Fernandes e o Aires. É mais pra frente. É mais pra frente um pouco. Amanhã eu repórter ali pra vocês, viu? Como é que vai ser o nome da cidade ali. Porque o bagulho tá doido. Tipo, então aqui não tá funcionando direito não, viu? Você tá doido. É muita coisa nova aí pra gente, né? Pra guardar na caixinha. Vocês viram? A gente tem, assim, uns lugares pra cá totalmente diferentes. Vocês viram ali aquele banheiro que da hora? A câmera tá tremendo, hein? Olha. Onde o quarto não tá muito de acordo, eu acho. Vocês viram que da hora aquele banheiro, gente? Cheio assim, sabe? Um do ladinho do outro. Parecendo uma suíte. Daorinha, ó. Eu achei top demais aquilo ali. Muito bom. É assim, um conforto, sabe? Pensa num trem que eu achei bom. Bem legal. Então, gente. Agora, ó. Já passou, né? Cedinho. Já... Já pegamos as lonas ali. Então tá tudo certo. O pessoal já tava pedindo pra chegar hoje lá, sabe? Mas só que... Como eu tava indo de boinha... A carga eles tinham marcado pra amanhã. E eu tô indo de boinha, né? Fazer uma média assim que tá indo vazio, né? Aí eles pediram a carga pra... Se não conseguia chegar hoje, mas... Agora já foi. Agora não dá tempo mais, não. Tá longinho ainda pra gente chegar, sabe? Tá longinho, mas tá bom. Amanhã eu vou reportando pra vocês. Vocês vão ver. Tem gente que já acertou. Colocou nos comentários o certo. O que é que a gente vai carregar, ó. Vocês acreditam? Tem gente que é certeira. Não sei se é por causa do tamanho da grade. Sei não. Não sei o que acontece com esse povo. Brigadão, viu, gente? Valeu a brincadeira, tá? Mas amanhã eu vou mostrando ali pra vocês. Pra mim também é tudo novidade, né? Pra muita gente aí. Eu tenho certeza que é também. Mas aí eu vou reportando. Não sei como é que vai ser. Se a gente que tem que enlonar... Na verdade não é a gente. Eles tem o pessoal lá que enlonam, sabe? Mas... Vamos ver se a gente vai conseguir meter a mão na massa ali, gente. Que na verdade eu queria aprender, né? A gente precisa... Não que... A gente precisa aprender. Porque... Na metade do caminho com certeza vai frouxar. E a gente vai ter que apertar. Então amanhã eu vou ter uma aulinha ali junto, né? Com eles. Pra dar um reaperto. Até o pai tinha falado pra mim, assim... Pra ficar ao redor, né? Ali junto com ele. Que ele ia me dar uma mãozona. Com certeza, né? O pai já era acostumado na longa e corda. Mas... Eu vou dar um tirinho um pouquinho maior, gente. Mais longo. Que a gente também é acostumado num tiro longo, né? O pai já tá mais pra perto, sabe? Mais pra perto de casa ali. E... E nós já... Não sei. Não sei o que acontece, sabe? Essas perninhas meio curtas pra mim. Não gosto muito não, ó. Também a vida inteira, né? A gente só indo de ponta a ponta quase no mapa aí. Costuma, sabe? Costuma. Mas vamos lá, né, gente? Amanhã, então... Eu vou reportando aí pra vocês mais um pouquinho. Não percam aí, né? Nossa novelinha da vida real. Igual eu falei pra vocês. Eu tenho que... Editar. Passar os vídeos. Tá do dia. Então... Até eu subir pro canal. Editar tudo demora um pouco, né? Tem... Tem cidades aí que não pegam. A gente não sei o que tá acontecendo com esses operadores. Que tá... Um caos. Mostra ali que tá 4G. Que tá pegando bem. E o troço não vai. Roda, roda, roda e não vai, sabe? Eu não sei o que tá acontecendo. Então eu tenho que aproveitar enquanto pega, né? Pra poder subir e passar aí pra vocês os vídeos, tá bom? Então é isso aí, gente. Tô aqui admirando a paisagem. Eu não consegui colocar a câmera aí frontal pra vocês, ó. Podia ter posto, né? Uruguai. Fica pra amanhã agora. Gente, amanhã tem mais. Não percam aí. Nossa novelinha da vida real. Vem portando tudo de mim aí pra vocês. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada aí pela companhia. E até amanhã, hein? Não percam nossas... Literalmente nossas aventuras aí, ó. Beijo, beijo e fiquem com Deus. E até amanhã, hein? Amém. E até amanhã. Amém. 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 Amém.